A concepção de que não foi apenas um fósforo, não foi apenas um filho religioso, e se na verdade o nosso grande governador planetário, construtor planetário, vamos observar que antes de Jesus Cristo, houveram também aqui muitos outros emeados. As religiões citadas pelo nosso amigo irmão Mario Jorge, mais ou menos, vamos observar que as religiões, os vinhos sagrados da humanidade, sempre tiveram a relação do ser humano a Deus, e trabalhar a nossa espiritualidade, nossa relação com Deus. Isso é tão forte que uma vez, Mahatma Gandhi disse, o ser humano sem religião é um verdadeiro barco sem ele, o ser humano sem relação com Deus, religião sempre o ângulo da palavra. Vamos observar então de que as religiões tiveram também os seus representantes. Vamos observar aqui o Corão, o Bacobariguita, o Vedanta, o Zupanichades, o Barbarata, o Talmud, o Livro do Iberto dos Mortos e a própria Bíblia, nos mostram a relação do ser humano com Deus. Mediunidade, vamos observar, os fenômenos meio únicos e várias vertentes religiosas. Mas, as religiões, também no século atual, no século XXI, também estão sendo desafiadas e convidadas a ir mandarem na prática o amor que pregam também dentro de seus templos. Sabemos que todo o tempo é dito e respeito. André Luiz Foschim Chabé, a obra chamada Míssima da Luz, no capítulo XIX, ele nos revela de que em qualquer tempo, principalmente o budista, o católico, o protestante, seja como for. Quando existe a intuição, a vontade de fazer o bem e ajudar o próximo, existe a presença dos bem-fetores espirituais ali, que estão ali sob a hélia de Jesus, se irradiando naquele tempo. Na casa espírita, seja o período urbana, seja o profundo tempo que a pessoa se afina, está ali com um bom intuito, com uma boa intenção nova de ajudar o próximo, começando assim mesmo. Vamos observar de que as religiões, nesse século XXI, estão sendo convidadas e desafiadas para ir mandarem com os grandes pacifistas, fizeram que todos eles foram menores que Jesus Cristo, mas que deram um exemplo de religiosidade que transcende o muro das religiões. Vamos observar de que o próprio Cristo havia dito, seja você o santo do que perfuma, o machado que te golpeia. Bunda, através do santo agrária, havia observado o poder da relação interpessoal das nações, dos povos e do ser humano, o poder do arriso, o poder da não-prodência, porque até hoje a gente conhece apenas a paz pela força, mas ainda não exercitamos a força da paz, que é a força do amor. Porque o amor realmente que vem de Deus é o amor que vai transformar a humanidade, nos transformarmos ao longo das reencarnações, também citado por nosso querido irmão Mário Jorge. Porque sem reencarnação, não haverá evolução proletária. Sem reencarnação, vamos explicar uma criança, uma mãe que dará luz a uma criança, com uma anencefalia, com uma mãe que dará luz a uma criança, superdotada. Sem reencarnação, como é que dá para explicar que Deus é justo? De que Ele criou leis? Leis de ação em ação, leis de causa e efeito, leis morais que envisem o universo, leis morais que regem a nossa vida, o que a gente semeia, a gente planta, a gente planta hoje, a gente semeia hoje, vamos escolher a Mariana. O que estamos escolhendo hoje foi o que nós semeamos ontem. Sem reencarnação, dá para a gente entender como é que de vez em quando passa esse planeta e passaram, ao longo da história da humanidade, com o Mussolini da vida, o Stalin, o Adolf Hitler, um gengiscano, como também o Nero, o Calíngula, psicopatas, matadores, seminários, líderes, cruzados da violência e pregam a violência para atrasar a evolução moral do planeta inteiro. E como é que a humanidade, de vez em quando, aparece aqui missionários que, como morrendo a sequência de antes, que ensinavam o cenário político internacional através da risa, as nações se entenderam através da não violência. Ou seja, não que seja uma postura fanática e nem omissão, mas sim, não uma postura passiva, mas ser pacifista é como a via dentro de Jesus Cristo, bem-aventurados, os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus não era pacifista, era pacifista, e o maior pacifista, completamente, com o dinamismo e atividades. Assim foi também morrendo a sequência grande. Quem costumava dizer o grande, eu amo a Jesus Cristo, mas eu tenho muito medo de ser cristãos, que matam em nome de Jesus, porque só minha mente são os imparantes, pois quem agrada são os sábios. Gandhi havia bebido no sermão das bem-aventuranças da Líbia, no Testamento, as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mans que for que andaram a terra, os pacificadores poderes serão chamados de Filho de Deus. Mahatma Gandhi havia também bebido na fonte do Sata Gara, de Buda, e também do Vagabra de Gita, de Krishna. E ele, por vir já preparado para sua grande missão, ser considerado o apóstolo da paz do Céu de Vênus, na Rádio Magana inspirava não só do Líquidos, mas também de grandes rosas. Como também inspirou o grande Marco Etertino Júnior, formado em Sasson de Filosofia, pastor da Igreja Batista, que através da cidade de Monte Gômery, da cidade de Selma, em Mendes, ele começou a liderar grandes caminhadas pela paz, unindo jovens e cor negra, ungiu no meio de jovens, louros e olhos azuis a dar as mãos para mostrar ao mundo em que o preceito, seja por sua natureza, apenas atrasa o poder do altruísmo e do amor universal que Deus apresentou à Terra através da sua própria personificação na presença de Jesus de Nazaré nesse planeta dois mil e dez anos atrás. Mas grande não foi imundo, o termito também não foi imundo, e nem Cristo nem muda, como também Márcia Teresa Gabudá, que foi além também dos muros da religião católica, D. Helder Câmara, que também foi além das paredes e muros da igreja católica, como Francisco de Assis, citada com a nossa querida irmã, sua lãge, patrona espiritual dessa casa, que Francisco de Assis costumava dizer na época do Vaticano, quando o anilhado entrou-se ali e foi beijado em seus pés sujos e descalços pelo Papa da época, convidando a Francisco de Assis para que ele estivesse no seu lugar no trono, onde estava o Papa. E Francisco de Assis segundo os biólogos dizia, a sua santidade muito obrigado, mas o meu templo não está aqui entre quatro paredes, o meu templo se chama coração da humanidade. deixe-me seguir o espaço nosso Senhor Jesus Cristo através do Evangelho que é o amor sem fronteiras, a boa nova que é o amor intencional, a Evangelho 1 do grego Evangelho com a nova a boa notícia que significa amor ao mundo inteiro, a humanidade com a grande família e o universo como a nossa grande casa. Vamos observar aqui na Índia que passou aqui no planeta Terra no sério 20, um grande educador chamado Satya Dariadahaya Sai Baba que foi a renação de Sai Baba de Chile que também trabalhava ali na Praça do Áshera como também no templo das religiões e religiões diferentes para trazer a mensagem que era necessário o mundo nesse sério 21. Irmandar as religiões se irmandarem pelos pontos que se competem e não perderem tempo em se gravearem pelos pontos que se investem e dizia a Satya Dariadahaya é bom que você mais seja uma igreja mas não é bom que você nasce mas não é bom que você morra nessa igreja significa dizer que você passou a vida toda e não passou do tamanho do mundo dessa igreja é bom que você atinge um nível de fé em que a igreja é de uma base forte em que você ama todas as igrejas mas que a sua igreja seja o seu tempo seja o universo Sai Baba foi o nome que Jesus Jesus falou muito mais com muito mais grandeza que essa igreja porque Jesus já me havia dito amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo meus discípulos eram conhecidos como dissemarem Jesus já me havia dito eu sou o bom partilho eu sou o bom da vida eu vim para que tu tenha essa vida mas vem com abundância o evangelho de Jesus Cristo segundo André Luiz por isso que já vê uma obra chamada Necadinho da Melunidade o último capítulo definida assim de forma nos anos 40 e 50 definiu André Luiz o evangelho de Jesus trata-se de princípios do código moral do universo essa essa mensagem do amor universal que Jesus me trazia a terra a mensagem do amor que vem de Deus Deus que na doutrina espírita a inteligência suprema causa primária conversa segunda capítulo 1 que Allan Kardec perguntou o livro dos espíritos quando foi lançado há 161 anos atrás porque até então acreditava-se na concepção de Deus pela concepção religiosa bíblica tradicional com todo espírito mas não se tinha a concepção de Deus que vai muito além das concepções religiosas é o Deus que há de profisca hoje que tem a concepção é o Deus que é um dos principais que os códigos hoje apresentam que é a mesma concepção de alguns filósofos como o Valdeiro que os espíritos levam a cada vez na questão número 1 de ouvir os espíritos é Deus Jesus havia dito eu e o Pai somos um ninguém vai ao Pai estando através de mim porque eu sou o caminho da verdade e da vida Jesus disse a vida e a vida todos nós que se encontram fabricados sobrecarregados que eu punjo a vida a sua mensagem além de ser arrebatadora ela também rejuvenesce Emmanuel citado pelo nosso querido irmão Mario Jorge estava prechamado o roteiro havia dito Emmanuel já que Emmanuel foi olha pelo espiritual de Chique Xander todo cristão no planeta Terra deveria ser exemplo de otimismo em ação porque não há pra quê ele não há como conceber cristão ser otimismo porque ele encontrou um segredo ele encontrou como viver nesse planeta enfrentando as provações expiações de maneira estoica corajosa redundante e resignada diz Emmanuel na obra chamada Roteiro nos observar em que Emmanuel o próprio Emmanuel na época de Jesus Cristo foi o senador público de Leitores que esteve em contato com Jesus especialmente e naquela época o poder a cultura do T atual até hoje o poder do Emmanuel da influência política sem alma sem espiritualidade fez com que ele ficasse cego pelo poder no senado não se visse a Jesus seguiu ao longo das reencarnações e se tornou um grande orientador espiritual de Chico Xavier porque essa última reencarnação foi o compadre Moreno da Moura e vamos observar que Emmanuel deixou por Chico Xavier os romances históricos há dois mil anos 50 anos depois Paulo Estevam em Ave Cristo que tem informações que hoje são confirmadas pela Universidade de Dallas do Dr. Henry porque a forma em Jesus hoje em dia é a gente também procurar ter fundamentação científica fundamentação histórica e realmente Jesus passou nesse planeta segundo o Dr. Joe Maier da Universidade Católica do Washington as comprovações são hoje na verdade não tem como derrubar as comprovações que se aggantam em relação à presença desse homem que passa na Terra desse Espírito Cristo que encarnou nesse planeta há dois mil anos e dois anos atrás não foi à toa que Flávio José que Ernesto Renan que de outra obrigação historiadores e óbitos trouxeram a Lume a Baira a existência histórica e a comprovação histórica e que esse homem chamado Jesus Cristo passou nesse planeta mas Jesus veio muito depois de Moisés porque Moisés apresentou o mundo a figura do Deus vingativo do Deus cruel dos exércitos necessário para a nossa condição espiritual na época e nessa área até hoje para muitos mas Moisés também não pode dizer tudo e Jesus não foi abençoado em Moisés mas para dar cumprimento passa a ver Jesus também não pode dizer tudo ele havia dito na Bíblia segundo o Evangelho de João capítulo 14 versículo 16 versículo 17 eu não vos deixei órgãos eu acabei do meu pai ele vos enviará o consulador prometido o Espírito de Verdade que haverá de vos lembrar coisa que o qual já nos tinha dito o Espírito surgiu na França primeiramente os fenômenos dos Espíritos em Rádio Espírito no Condado Leite com as Irmãs Potes depois na França com as mesas girantes foi quando o pedagogo francês que nasceu numa família antiga que só tinha advogado e magistrados ele não tinha tendência a ser juiz e nem ser advogado a sua tendência era para que ele fosse realmente na área de ciência e filosofia e estudou o Instituto de Verdun na ciência o grande educador e o nome Pestalozzi e se tornou o grande pedagogo Hipólito Leone desarrubado que depois pesquisando os fenômenos em milhões de efeitos físicos na família Baudan em Plane Maison recebeu com o que ação um serviço espiritual chamado ICFU dizendo que ele foi Alain Kardec um sacerdote duida na sua recadação passada adotou esse seu nome codificou o Espiritismo e vamos observar que na época de Alain Kardec ele enfrentou a cultura materialista do positivismo e Augusto Contes e enfrentou cientistas materialistas que queriam derrubar a tese as pesquisas a metodologia científica que ele utilizou para pesquisar mediunidades descobriu que era o médium pela vida da ciência e apresentou o mundo a palavra Espiritismo criada por ele a palavra Pé Espírito criada por ele na obra chamada O que é Espiritismo é o Ricardo e a Cris Alvaro pois o Espiritismo é a doutrina filosófica fundamentação científica e consequência ético-moral e essa consequência ético-moral se fundamenta no Cristianismo no Cristianismo na época de Jesus a mensagem do amor incondicional universal que une as castas que dissipa as castas que dissipa os preconceitos raciais religiosos sejam mais folhas para a natureza ou de ideologia também seja qual for a natureza na obra chamada que é Espiritismo Allan Kardec é bonito o Espiritismo é uma ciência que estuda origem a natureza e o destino os Espíritos e a correlação espiritual do corporal na obra chamada Vídeo dos Espíritos Allan Kardec na questão 625 havia perguntado qual o poder mais perfeito que Deus ofereceu para a humanidade para discernir que poder e perfeição espiritual integral na menor resposta Jesus fazendo a segunda parte do livro dos Espíritos ou melhor falando o segundo livro que acompanha o livro dos Espíritos chamado Guia dos Médiuns e dos Evocadores do livro dos Médiuns é que Allan Kardec na segunda parte de dissertações espíritas é que o Espírito Chateaubriand havia dito Allan Kardec que é o próprio Jesus Cristo é quem preside o Espiritismo no planeta Terra e acrescentou João da Brac também em uma das dissertações velhúnicas dizendo e definindo que é o Mediunato que era pelo exemplo do Mediunato que é o Xixabé pelo exemplo do Mediunato e o Eurípus passa novo e tantos e tantos médicos cristãos médicos utilizados de princípios cristãos para cumprir a sua missão de regem missionária mas é uma obra chamada Guia dos Méritos que era a gente diz Allan Kardec pouco importa se você é pobre no nome de Allah de Jeová de Forri ou de Grande Espírito porque só existe um Deus no universo vamos observar então que Deus não faz acepção de pessoas o Senhor amou para todos na Bíblia do Evangelho do Bom Testamento vamos encontrar a passagem de Jesus o sol do amor do meu Pai faz brilhar iluminar não só os bons mas também os malos não só os justos mas também os injustos vamos observar então que na obra chamada Evangelho segundo o Espiritismo vamos encontrar no capítulo 6 o Cristo Consolador o Espírito de Verdade que comandou aquela equipe de Espíritos que assessorava Allan Kardec só o comando de Jesus porque no livro dos Espíritos vamos encontrar depois da tradução em Prolegômicos a assinatura da equipe espiritual que assessorou espiritualmente Allan Kardec talássia na Búlia de Venom de Sócrates Santo Agostinho de Pona São Vicente de Paulo Hermandão Azul de Borde o Digno Cura de Ares Janodark o Espírito de Verdade etc e etc fazendo a Evangelho do Espiritismo que tem a passagem belíssima do Espírito de Verdade venham como outrora aos filhos transviários de Israel todas as verdades se encontram no cristianismo os erros que se enraizaram são de origem de Roma porque vamos observar que na obra chamada São Inferno Allan Kardec na primeira parte ele fala sobre o Código Penal de Deus ele fala sobre o Código Penal de Vida arrependimento primeiro passo em relação a nossos erros a obra de reencarnações em relação a nossas transgressões a lei de Deus porque Allan Kardec perguntou onde está escrito a lei de Deus na consciência o que é o bem tudo o que é conforme a lei de Deus o que é o mal tudo o que é contrário a lei de Deus e na obra chamada São Inferno na segunda parte Allan Kardec recebeu comunicações de todo tipo de espírito suicida termina os arrependidos de reis e rainhas espíritos felizes sofridores e infelizes e tem um espírito chamado Clé que chamou a atenção de Allan Kardec e comentou o espiritual da saciedade parisiense em estudos espíritas que foi o primeiro centro espírita do mundo que Allan Kardec estava ali presente dirigindo e Clé deu uma comunicação dizendo que ela foi mulher muito rica nunca ficou dependada a nenhuma vez dos homens pagavam seus impostos viviam mas morreu já que a morte não existe o espírito nos confirma cientificamente que a morte é uma passagem depois da morte a passagem era desse cartão muito mal pediu muito a prece Allan Kardec e ao grupo periônico a saciedade parisiense São Luísa orienta Allan Kardec como fazer aquela evocação permitir uma prece vigorosa a energia para aquele espírito que dizia a minha vida é apenas curtir e curtir essa expressão eu só quero na vida é curtir a vida para mim só interessa curtir isso é fruto de uma cultura chamada materialismo na questão de 799 Allan Kardec perguntou qual será o espírito que é a influência no progresso da terra sim primeiramente destruindo o materialismo porque uma grande uma maior chaga é uma grande chaga doença moral da humanidade porque o materialismo faz com que um ser humano se torne egoísta orgulho e egoísmo são a maior chaga da humanidade e a cultura materialista devolvou o mundo do jeito que estamos o mundo ainda materialista o vazio existencial tomando conta na maioria das pessoas as pessoas que se comunicam pelas redes sociais pelo facebook substituindo muito hoje em dia o abraço de pessoa para pessoa de marido com esposa de pai com filha pai com filho irmão com irmão e amigo com amiga e essa carência de ter um ser humano ao seu lado está levando muitas pessoas a vencer um ser humano existencial a se encarar em depressão porque nenhuma máquina vai substituir o contato do ser humano nada contra a ciência tecnológica nada contra a nanociência ou a nanotecnologia o progresso material existe para prover materialmente mas a ciência sem alma a ciência sem amor adoece as sociedades mas a cultura materialista e a ciência materialista ainda vigentes oficialmente é que tira enfraquece fragiliza a solidariedade universal a fraternidade universal entre os povos e culturas e as raças do mundo inteiro vamos observar então de que Allan Kardec na obra chamada a Gênesis ele havia Deus segundo o parágrafo quadragés do primeiro do capítulo primeiro sobre características da revelação espírita de Allan Kardec o espiritismo ele veio enaltecer o evangelho desde Jesus Cristo não veio destruir o espiritismo e a ciência se completam porque o espiritismo sem a ciência falta muita aprovação vamos observar que em obras póstumas Allan Kardec apresentou o espiritismo através de três bandeiras que se interdependem trabalho solidariedade e tolerância tolerância não só da espírita é com a espírita da casa espírita que eu confesso mas de espírita para a comunidade para o mundo inteiro isso chama-se chama-se autuísmo o inverso o egoísmo chama-se autuísmo todos os espíritos elevados e missionários passarem nesse homem menor de que Jesus Cristo nos devem ser de autuísmo Luís Mascôr Alexandre Klinger Albert Einstein Maxi Blanch Werner Heisenberg o Werner Von Brau pioneiro da física quântica os alunos físicos quânticos da atualidade Amir Gossuano da Universidade de Olimo PhD física quântica o Fris de Africaba através das aulas chamadas a tal para física o sabedoria em comum o ponto de mutação ou a doutora Ana Zorra da Universidade de Oxford através do livro chamado ser quântico nos observar de que esses grandes homens da filosofia como sórgues através da sua maieutica socrática fazendo com que o jovem e a jovem tivessem a sua opinião própria não fossem uma juventude manipulada não fossem uma juventude que tivesse cabesto na sua forma de pensar mas que tivesse realmente que trabalhasse na sua formação de caráter também o lado da evolução moral essa era a diferença só em relação a muitos filósofos madranos disso que trabalhavam espiritualidade trabalhavam também a evolução moral porque tem muitas pessoas cientistas tem muitas pessoas na área da filosofia e da cultura que não estão nem a evolução moral a história humana que nos dá esse exemplo e não se tornam seres humanos melhores utilizam o poder médico o poder político o poder cultural da filosofia e da ciência não para enaltecer humanidades mas para destruir vidas Allan Kardec em obras pós 9.30 que no futuro haverá uma aristocracia do Necubaral o livro dos espíritos responderam Allan Kardec Allan Kardec perguntou na questão 10.19 será que um dia o reinado do bem se instalará na terra porque Allan Kardec fez essa pergunta responderam os espíritos os espíritos periores de Allan Kardec reinará o bem quando a maioria os espíritos reencarnados forem pessoas mais espiritualizadas forem pessoas de novo então vamos observar que o livro dos espíritos também recomendam e respondem a Kardec só através da educação é que haverá reforma das instituições políticas religiosas e sociais do mundo mas a educação não é educação capitalista não é educação semoral não é educação que consiste em tornar uma pessoa jovem um adulto uma pessoa só letrada uma pessoa só conta ou uma enciclopédia ambulante mas a educação consiga trabalhar o homem a mulher o bem fazer e transformar o ser humano para que seja o ser humano melhor de bom caráter que seja o garim que seja o professor o jurista o advogado que seja o psicólogo que seja qual for o setor do assunto social mas não apenas com título acadêmico mas sempre pode credenciar os morais essa educação que a Ana Kardec aprendeu no instituto nessa loja é essa educação com muitos missionários da educação dela aqui no Brasil como é o Eurípus Façaluf a Lígia Teixeira vamos observar e tantos e tantos outros o Paulo Freire e tantos e tantos outros mas a luta espírita vamos observar que na obra chamada Obras Póstumas Allan Kardec também apresentava o espiritismo através da mediunidade pesquisada científicamente porque até o espiritismo não havia pesquisa científica sobre os fenômenos mediunos Muitas pessoas têm mediunidade sem espiritismo e pessoas têm mediunidade com espiritismo porque também existe mediunidade com espiritismo sem espiritismo hoje em dia nos tempos atuais vamos observar que a ciência materialista que não tem como derrubar as evidências científicas da atualidade porque nenhuma ciência materialista explica e ter uma tese materialista explica o que se dá com uma pessoa que está passando por uma EQM por uma experiência com as boas experiência quase morte segundo o doutor Sampaio da Inglaterra experiência quase morte segundo a Universidade da Arizona do doutor Ken Schwarz boa experiência quase morte na Universidade de Harvard com o doutor Eben Alexander III que passou uma semana doente passou pela experiência quase morte era ateu era materialista passou da pele pela experiência quase morte pois tornou um neurocentrista espiritualista convicto de que a vida morriu já lançou dois livros viaja com a esposa a Europa para mostrar aos seus colegas neurocentristas de que a vida continuou confirmando corroborando alguns desportados básicos os espíritos e também confirmando Jesus porque vamos encontrar também na vida depois Jesus foi crucificado apresentou-se ressurreto a Maria Batalena no terceiro livro não em seu corpo material mas em seu corpo pé espiritual ou na linguagem paulidaço na Bíblia seu corpo espiritual o espírito através do pé espírito Jesus já apresentou a Maria Batalena e depois apresentou-se na estrada de uma luz aos apóstolos e depois materializou-se quarenta dias e quarenta noites com os discípulos olhou para Tomé e disse eis aqui minha chara soméia mas bem-aventurado Tomé que eles não precisam ver para aquele pai reuniu-se com os discípulos e disse agora e me empregar em boa nova aqueles homens que não tinham coragem então defender o mestre porque só ficam os homens registrando a luz ao lado de Maria e frente a Jesus sendo crucificado mulheres aí teu filho filhos aí em boa nova mas depois daquele dia e aí de pregar boa nova ninguém mais segurou aqueles homens que foram tomados por uma coragem que agrandava uma coragem de mentência começaram a morar pessoas endemoniadas perturbadas espiritualmente processas auxiliadas reprosas e paralíticas Pedro certamente estava com João a manja vista e feita a porta famosa do que ele tinha chamado de pedemógenos depois apresenta na Rússia Alexandre Aksakov publica a obra chamada Animismo e Espiritismo essa obra publicada na Rússia por Alexandre Aksakov na época de Kardec começa a explicar a diferença do que é animo animo e que é animo em tudo Chukchiave em 32 Chukchiave tinha formado médico psicográfico tinha bom espírito estava dando por ele psicografando passamente a hora que Chukchiave recebia bebê presentes e colocava apenas a mão em cima do livro e não abriu o livro absorvia todo o conteúdo do livro era o dono da psicometria a enigma da psicometria também estava na Itália porque é a resposta na França vamos observar Gabriel Delano filho de Alexandre Delano precisando também a ciência espírita e também as reencarnações porque a reencarnação citada de nosso querido amigo e irmão André Jorge vamos observar que hoje reencarnação é tempo da Universidade de Virginia com o doutor Ditor a reencarnação hoje é precisada e começou a ser precisada por muitos outros centros desses teve o doutor Patrick Duvold da Universidade da Colômbia Nova York a doutora Yedit Fiore Renéu Bampak recordando as vidas passadas o doutor Brian Maes o doutor Ian Stimerson o doutor Ravendrenada Parigi da Índia o doutor Andrew Henderson da Cidad e na literatura espírita Albert Berrochard Gabriel Danane e doutor Ernesto Maris Andrade doutor Ernesto Maris Andrade conviveu o Conceito André que também precisou dos fenômenos de Bob da Caste fenômenos também de efeitos físicos vamos observar que o espiritismo é uma doutrina que tem na sua ética moral na sua fundamentação a moral do Cristo não vai dizer nada diferente de si em grandecer e enaltecer o que Jesus retrasou a terra no seu evangelho a doutrina espírita na época da Kardec chamou a menção do homem de ciência como o psicoquímico na sociedade real e longe que publicou uma obra chamada fatos espíritas naquela época não havia transcomunicação instrumental naquela época não havia psico-biofísica nem nem parapsicologia nem nem metapsílica depois surgiu o Chame Richie perguntou a medicina que apresentou a meta psíquica depois surgiu o Joseph Max Hein e a sua esposa Luise Hein que apresentou o mundo a parapsicologia hoje nós temos o parapsicólogo que é espiritualista o parapsicólogo que é pateravista e o parapsicólogo que é espiritualista também espiritualista vamos observar então de que hoje o que não falta são evidências científicas que comprovam a existência do mundo espiritual sempre esteve presente desde o primeiro cérebro humana ao lado do planeta terra não existe espaço vacuó existe também seres existe também outras constelações sem o corpo físico cartas de uma morta maria de Deus por Chicharé antes de a gente começar a série da Léa Luís por Chicharé ela já havia apresentado a vida também das planetas sem o corpo físico e mais grande hoje existe o telescópio espacial de Luhans Hebert que é muito mais avançado do telescópio espacial como as sons espaciais precisando o que Jesus já havia dito lá atrás do meu Pai é muito maior mas a mensagem de Jesus arrebatadora é que ele veio trazer uma revolução para o mundo e a gente sabia de que só através do amor ao longo das reencarnações é que a gente vai se espiritualizar é que a gente procura e vamos nos evangelizar uma arrecadação apenas é impossível como é que os apóstolos como é que os apóstolos dos discípulos cristãos do cristão primitivo tinha já ali tanto preparado para serem chamados vamos observar que Paulo de Tarso antes era salvo e se incomodava aquele doutor da lei rico culto mas igual em relação à grandeza de Jesus só quando estava na estrada da Vasco e ouviu aquela célebre voz salvo salvo qual que me recebe eu sou Jesus de 50% ele cai o cavalo fica sério Jesus já lenta para que ele vá até a cidade vizinha para que seja curada através do paz por Ananias Jesus apresenta-se Ananias também para avisar Ananias que procurasse um homem chamado salvo para que curasse a sua cedera torna-se cristão se torna o maior divulgador do cristiano e disse pode ter um época da sua vida e quando ele procurou seu pai e disse meu pai posso entrar nessa casa já convertido em cristianismo com o pai e ainda em Moisés aqui nessa casa você entra mas meu pai Jesus é para todos nós não faça aceitação de pessoas aqui você só entra com a modição abre o letro de Jesus abandona Jesus e segue e volta a seguir em Moisés ele bate o letro de Jesus respeita com a dobreza e a dobreza e a dobreza do seu pai idoso e radical só uma comida faz oração essa oração ele se comode ele passa assim na sua primeira a dobreza apresenta apresenta na sua frente a sua goi que desencarna os seus braços abri a luz com o pé espírito em ponto de luz e o seu antigo cunhado esteu também em ponto de luz abrigaio toca no seu rosto físico em saulo em poucas horas levanta-te o Cristo espera por ti se tem pessoas que não te entendem amam-se mesmo assim se tem pessoas que não te compreendem amam-se mesmo assim a partir daquilo que ele via ele se tornou o maior divulgador do homestimismo a maior ideia é tão grande que ele convertia mesmo preso nas celas de Roma ele convertia soldados romanos quando abri a boca para falar porque a palavra a concisão não tem efeito nenhum mas é a moral do que fala porque o falado lito pode impressionar a mentalidade de muitas vezes mas só o exemplo é que arrasta porque só a moral é que arrebata só a moral é que faz sentir os espíritos quando o pai desesperado chegou para Jesus para Jesus e disse Senhor cuia meu filho que é tomado pelo espírito imundo eu procurei estes apórdulos mas eles não foram capazes de curar o meu filho mas eu acredito entre nós Jesus disse traz até minha presença traga até minha presença e nosso futuro Jesus via o mundo espiritual e o mundo físico ele viu o perespírito do obsessor acordado somado comigo ao perespírito o corpo espiritual do auxiliar olhou o princípio e disse para essa paz se é necessário muitas é necessário muita oração e muito jejum esse espírito imundo segue eu te ordeno então me perdoa realizava ali Jesus com o sotra da moral do espírito cristo imundo desobserção na classe pública isso porque Allan Kardec na revista espírita 116 em 1868 havia perguntado essa uma era única de onde veio esse espírito chamado Jesus Cristo respondeu esse espírito da gratificação a melhor ele veio de uma comunidade de espíritos crísticos sé, bestiais e divinos porque para cada planeta sistema solar e galáxia existe um espírito que se torna com a verdade do planetário acima André Luiz mais tarde com o cháter na obra chamada O Previo Mediterrâneo na página 60 em 62 63 nos revela em que no universo existe a hierarquia cósmica um espírito puro possa andar em distrito de Deus com a sua evolução moral e espiritual valiosa seremos nós a minha daquem de nós porque vamos observar de que o planeta terra é um planeta de provas criações está em transição vamos observar em que nunca o mundo precisou tanto de se relacionar com Deus como hoje o progresso científico ecológico estava assalador vamos observar que pessoas intelectualizadas vão ser como nós encontramos a corredor mas pessoas intelectualizadas e com o coração eram pessoas cultas liderando grandes instituições de bom caráter ainda mesmo do livro muito embora que a década é que cantou também no livro dos espíritos na questão 932 por que os maus são torosados respondeu-lhes a espírita não é caráter porque os bons são tomeiros é na missão dos bons e os maus prosperam mas quando os bons quiserem não haverá mais espaço para o mal na terra os bons eles passarem são todas e passarem pessoas de bem no mundo religiosas e não religiosas religiosas pensador glósofo ser vista espírita não espírita porque vamos observar de que havia dito certa vez para uma rã de soga nada na Índia o bem quando entra de fé é isso muito cuidado porque o mal faz lá é isto e a mancarnete é de Deus se a gente não fazer o bem de um grande mal porque se a gente não fazer o bem hoje nós estamos deixando espaço para os bons não importa estamos sendo omissos a sociedade se encontra hoje também como resultado de muita omissão de muita indiferença gerada pela cultura materialista e pelo egoísta a pessoa egoísta pode ver uma pessoa se identifinando vir as costas um tamanho omissa e indiferença o que interessa para ela é a sua dor uma pessoa altruísta não ela não pensa só nela ela pensa também no planeta na primeira vez na sua relação pessoal com a sua própria consciência depois na sua relação pessoal interpessoal internacional e também com o universo vamos observar então que na questão 1540 a gente diz serão de cadeia que se encadeia a natureza porque o ato de hoje será o arcanjo de amanhã porque o arcanjo o anjo que eu vim hoje foi o ato de hoje e isso na física quântica se chama princípio de independência certa vez o nosso estômago como se eu chegou a dizer eu não posso arrancar a pétala de uma roça sem incomodar uma estrela do céu tudo está interligado porque Deus essa inteligência suprema Deus que também amou que é justiça ou no presente ou na ciência Deus que cria galáxias mais galáxias e sentimentos como explicar a criação desses multuniversos como explicar essas 4 trilhões de galáxias que existe ao nosso lado que mente é essa de onde foi esse criador a mente humana é capaz de copiar o discípulo vamos observar que de vez em quando aparece cientista no ano de raça Newton através daquela na maçã a lei da galáxia galéu galilei a idade média que foi forçada a mentir praça pública dizendo que a terra não ingirava mas que ingirava sim o homem de rotação em todo o seu campo eixo o meu pai de Jesus e lá ele disse mas que ela gira na dívida e que todo cristão deveria ter esperança e otimismo a certeza de que estava no céu estado geográfico em cima da terra e que estava no inferno 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 essa irreverência incomodou a mentalidade conservadora do seu tempo vamos observar que lá pra cá foi necessária uma mulher chamada de uma tarde adolescente 14 anos de idade segundo leão de mim a nota do France grandes biócritos uma jovem adolescente considerada a maior médium audiente do que os espíritos superiores na idade média e extremamente que fez parte da codificação espírita deu mensagem na carteira dos médios escreveu por a cor do nosso fogo quando as redes passivou na vida da codificação espírita jandard que dizia quando estava no interrogado de uma maneira injusta e cruel a corretada do pescoço até os pés enfrenta a 60 homens do clero formados em teologia e filosofia e ela respondia as questões teológicas e filosofias mas em que incomodava isso incomoda hoje a qualquer historiador ou a qualquer pessoa que esteja aqui no auditório agora presente que esteja fazendo muita história pelo seu materialista é como é que aquela jovem bonzana da família mora ali respondia as questões teológicas e filosofias que me filosofia se ela não seria ler e ler e escrever todo o meu conhecimento ela ficava em trânsito em meio de um livro o que espiritava a França com Santa Vargas Cargarida e Santa Catarina e uma escondida ao trabalho as questões teológicas e filosofias elas passaram as seis horas em pé não podia ficar sentada porque se ela sentasse era para que ela titubeasse caguejasse e vacilasse não vacilava não caguejava e nem titubeava essa foi inspirada até os espíritos superiores mesmo assim foi levada a fogueira ela encontrou na França e queimar um rapaz de uma moça que tinha beleza física considerado elege bruxo bruxa porque tinha poderes maldades porque era paranormal ou era médium ou tinha ação anímica paranormal e Germán e Germán na sua palavra que ela dava foi diferente não houve uma festa houve um silêncio sem algum grau agarraram o nosso tronco ela olhou para o bar olhou para o padre o bicho chinó e disse que pediu a eles que peterásse e fulcifique-se em seu pescoço dentro do seu espírito o padre negou o bicho chinó também negou também negou a avarição no poder no meio da montão pegou dois gravetes um barbante e o próprio senhor madrúz colocou o seu vestido dentro do seu pescoço e ela deu o seu último do seu espírito Jesus Cristo e ouça as vozes as vozes são de Deus as vozes são dos céus as vozes são do Deus queimaram o seu corpo mais uma vez para não estar nada sobre nada o padre olhou para o bicho chinó e disse de repressão de que acabou de queimar uma santa a grande católica depois de reconhecer o seu erro canonizou até hoje santa geladar que depois em quatrocentos anos quatro séculos aqui no Brasil tinha que ser aberto o livro chamado Crônicas da Leitura que já disse aqui em outras palestras o Espírito Péter Câmara e o Mão X revela o que já deram e que Jornalac olha aqui o Marilão espanhol foi a reencarnação de Judas Iscariot não que todo mundo seja olho pro olho cada caso um braço a gente pediu para passar e seguir na pele o que fez o mestre a dor da traição vamos observar então que a doutrina espírita é a doutrina que tem resposta a quaisquer questões de boas ordens quando ele se pergunta de onde eu vim te ver nascer para onde eu vou depois de morrer quem eu sou a ficar de contas diante do universo para que estou nesse pé da taberna vamos observar então que o Espiritismo tem resposta as dores coletivas que o mundo passa hoje as dores individuais que passamos o Espiritismo tem resposta para nossas expiações mas também nos coloca e nos apresenta soluções vamos observar então que o Espiritismo se fundamenta cientificamente porque os princípios espíritas se fundamentam as próprias desde a natureza porque a própria evolução me permite determinismo ação-reação causa efeito sem perigo na presa mediunidade e recuperação vamos observar então que Allan Kardec chega a dizer com muitas propriedades o Espiritismo caminhará com os homens sem os homens apesar dos homens o Espiritismo tem um grande papel na humanidade espiritualizando a humanidade nos observaram que na obra chamada O que é Espiritismo ela cada conversa com o crítico com o cético e com o padre mas foi através das pesquisas da neurociência que o doutor Júlio Pérez com o doutor Andrew Hilton da Universidade da Pensilônia através da nele imagem apresenta uma pessoa quando está em transição o que acontece com a sua estrutura neoliberal minha habilidade hoje é deslatoral do doutor Alexandre Moreira minha habilidade hoje não foi observar o maior médico psicólogo do Chico Xavier porque a Ana Kardec da revista Espírita e da sua viagem em 1862 ele expulsa muito e o de suas expulsões a Ana Kardec ele explica o que é caridade na visão espírita muita gente pensa que caridade é só assistência social muito mais a caridade primeiro na questão 886 ele explica o que é caridade na visão de Jesus resposta benevolência para todos indulgência para as imperfeições humanas pernas ofensas aqui é a roda cadente a caridade significa a relação humana no dia dia qualquer relação humana diariamente a caridade é só material é moral espiritual nos seus discursos na viagem de 1862 ele coloca que só através da caridade da humildade é que o culto inteiro a humanidade de hoje vai realmente conhecer o antídoto para o egoísmo e o egoísmo teremos lideranças melhores em vários cenários da sociedade por isso que quanto mais ser um homem espiritualizado mais se torna uma pessoa de bem que usa o poder econômico que usa o poder da cultura o poder da sua posição social o poder que influenciar as massas vamos recordar aqui nesse exato momento de Léon Dedy um grande herador da cidade de Tours da França Léon Dedy que depois que a Ana Carla desencarnou divulgou muito espiritismo na morte lembro-lhe que depois da obra chamada A Plena Morte Depois da Morte aqui no Brasil Eurímpio Passanufo lendo esse livro que esperou essa consciência que é realmente o seu espírito e Eurímpio Passanufo quando fundou um colégio chamado Metacate ele teve a presença a visita pessoalmente Maria Nazaré que dizia para ele coloca o nome desse colégio na Metacate e deixa que eu proteja que o meu mando protegeu o meu finalizando a nossa reflexão na noite de hoje vamos recordar aqui uma colocação com os homens e mulheres certas havia aqui de certa vez o sua santidade da Vagina se a paz do espírito é impossível a paz do mundo havia aqui de certa vez Francisco de Assis seu faz de mim instrumento e vossa paz havia aqui de certa vez Dr. Bezerro de Menezes juntos somos força separados somos apenas pontos de vista havia aqui de certa vez Krishna seja você o santo que é perfuma o bachado que é do mundo havia dito certa vez repém homem chamado Mohandas Kerajian ele havia dito Jesus Cristo conversou a paz cristais veio para o mundo do mundo no terquinho havia dito também muita propriedade de maneira potreosa o que mais me incomoda é o grito dos maus e sim o silêncio dos maus mas Jesus também me dito eu me deixo a paz numa paz que o mundo ful apresenta a paz só de beligerância a paz só de acordo e fachada mas a paz só de que eu vos posso apresentar porque eu também havia dito Jesus o amar os uns aos outros significa quanto mais a humanidade nós todos eu sou de vocês cheio de efeito e falo só apenas estudando e estudando também com vocês quanto mais temos a certeza de que vale a pena fazer o bem sempre será mais forte que o mal o mal é provisório e o espírito mal perverso eterno será o guia do espírito bom feliz e superior de Deus porque o mal não existe eternidade do mal e aqueles que chegaram ao estágio do bem em virtude vão observar que eles têm acesso a aqueles que se vão ter na área de Deus pois Jesus disse que muita propriedade que brilhe a voz que a nossa luz brilhe muito mais do que eu se quiseres certa vez finalizando um pai chegou para o seu filho e disse meu filho me deixe em paz mas meu pai quer explicar com o senhor mas chamou a empregada e aí pediu a tesoura cortou todo o mapa monte dele presente ao seu filho com cinco anos me deixe em paz o filho depois de 15 minutos contou ele disse meu pai está pronto o mapa monte está tudo aqui na ponta como é que você conseguiu foi simples meu pai é que atrás do mapa mínimo havia refluído o homem cheguei a ser incolusão consertando o homem ser humano logo consertarei o mundo trago um forte abraço do núcleo espírita escola do mestre que está aniversário nesse mês 41 anos o homem da redução da data e também dedica essa palestra ao amigo meu chamado que faz parte dessa área de Deus e também se encontra na escola do mestre com Deus muita paz e luz e que Deus abençoe a você esse homem é amanhecido até lembrou antes obrigado dar um abraço lá pro pessoal lá então gente estamos chegando ao pé dos trabalhos e entrar aqui desde a primeira dia sábado dia 15 nós vamos ter um estudo de Jornal de Andres na tarde e nós temos uma creche aqui com 110 crianças vocês saberem e está se aproximando o dia da criança então cada uma das crianças da creche pediu um presente nós estamos com o nome dela todo e o presente elas pediam o mestre uma moleque o menino deve entrar deve dar uma bola fica com o cara então está lá tudo o nome das crianças a sala onde elas estudam e quem quiser participar desse gesto de aula de amor então na saída aí pega a ficha de uma criança a gente pode olhar que é para o menino para ele pega uma dessa ficha de uma menina se quiser dar uma bola pega o menino tem lá escrito bem importante tem que ir direto para o menino com o menino aí você leva e antes do dia 4 até o dia 4 de outubro traz e entrega com essa fichinha com o nome da gente saber para quem foi e a gente no dia 12 vai testemunho se a gente puder participar do meu carro pensando que isso e não vou falar mais nada porque não dá mais tempo mas muito bom essa frase que ele terminou a ele dizendo que Martin Luther King dizendo que não se preocupa com o barulho dos mal se preocupa com a omissão dos bons o silêncio dos bons nós os espíritos conscientes conhece mesmo a doutrina que sabe da realidade da vida da importância do amor da participação nós precisamos discutir aos braços isso que ele falou de Martin Luther King Kardec perguntou os espíritos por que o mal prevalece na terra e os espíritos disseram pela omissão dos bons porque os bons são tímidos e os mal são autaciosos e Platão já dizia a desgraça daqueles que se desinteressam pela política é serem governados por aqueles que se interessam cada hora de a gente reagir reagir com a paz mas com a decisão do nosso coração não vamos nos omitir eu voto branco eu voto mulo eu voto tudo só que está aqui não vamos votar na pessoa certa existe pessoa certa para o lugar certo nós precisamos procurar e não se omitir gente tem outra pergunta que a gente fez nos espíritos foi essa em que consiste a missão dos espíritos encarnados quem são os espíritos encarnados nós todos nós que estamos aqui e os espíritos disseram instruir os homens ajudar seu progresso melhorar suas instituições por meio de diretos e materiais mas as missões são mais ou menos gerais e importantes aquele que cultiva a terra cumpre uma missão como aquele que governa ou aquele que a instrui todos tem sua missão mas são nós colocamos o missionário lá certo? é necessário que nós estejamos atentos da nossa responsabilidade tem gente boa tem gente boa somente isso vamos encerrar a nossa aula e a nossa irmã jorna vamos agradecer a aula que tivemos com o nosso irmão garibaldi vamos pedir inteligência sabedoria a Deus a Jesus Cristo que a paz e a harmonia não a tenha só simplesmente quando estivemos em reunião nesta casa e sim se escondimos quando estivemos na rua na prova de fogo nos nossos semelhantes tendo tolerância paz amor e muita compreensão e assim em nome de Deus e em nome de Jesus agradecido amém amém amém